Deus, nosso Salvador Deseja que todos Deus, nosso Salvador Deseja que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao pleno Conhecimento da Verdade Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Cristo Cristo Jesus Deus, nosso Salvador Deseja que todos Deus, nosso Salvador Deseja que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao pleno Conhecimento da Verdade Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus Entre Deus e os homens Cristo 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 Pois há um só Deus Cristo 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 Jesus Cristo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto